Olha, uma exposição goiana busca retratar por meio de fotos a vida do homem no campo. O evento é inspirado na agricultura e na pecuária da capital. E segue em exposição um shopping aqui da capital até o dia 27 de janeiro. Douglas Fernandes, mostra pra gente agora. A beleza, a magia e os encantos da vida do homem do campo serviram de inspiração para essa exposição em Goiânia. O fotógrafo com um olhar diferenciado consegue retratar a essência do trabalhador rural que move o agronegócio em Goiás. É difícil não se encantar com esse registro de momentos tão marcantes. Ali foi uma emoção fortíssima. A partir do momento que eu vi a foto aqui, eu lembrei dele na hora, do meu pai. É um retrato das riquezas do nosso estado, principalmente ligadas ao agro. Gostei bastante da exposição, tem um outro olhar no campo, lembra muito o campo, muito bom. Até o dia 27 de janeiro, quem passa por este shopping na capital poderá conhecer um pouco mais da cultura do campo, em 20 imagens inspiradas na agricultura e pecuária da região. O processo da impressão das fotografias tem a textura similar à de uma tela de pintura, o que realça o nível de detalhes do trabalho exposto. O acervo é do fotógrafo Fredox Carvalho, que registra imagens para projetos do Senar Goiás, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A importância de ver seu trabalho ampliado, hoje no dia do mundo digital, a gente tem pouca oportunidade de poder colocar o trabalho revelado, ampliado, num papel de qualidade. Eu me sinto lisonjeado pelo Senar e poder fazer parte dessa história. Essa é uma exposição itinerante que vai percorrer várias cidades do Estado em comemoração aos 30 anos do Senar Goiás. E quem passar por aqui também pode fazer parte da exposição. E quem explica é o dono da festa, como é que a pessoa pode fazer parte dessa exposição. Então, passando aqui pela exposição no Shopping Passeio das Águas, no primeiro piso, a gente vai fazer um breve cadastro, você vai tirar uma foto aqui junto à exposição, você vai receber um e-mail. Nesse e-mail você pode compartilhar uma foto que você tem com o agro. Assim, você também participa dessa exposição, a exposição interativa. A exposição Olhares do Campo abre as comemorações dos 30 anos de atuação do Senar em Goiás. A mostra propõe um outro olhar para aqueles que cultivam a terra e dela tiram o próprio sustento. É uma forma de a gente mostrar para a sociedade como um todo, num local como esse, o Shopping, onde tem um grande fluxo de pessoas, principalmente nesse período de férias, e através de fotografias feitas pelo nosso fotógrafo, de realidades do campo, das mais diversas realidades, mais diversos momentos que o produtor rural passa dentro da sua propriedade rural, dentro do seu negócio, mostrando ali o dia a dia, a luta diária, faça chuva ou faça sol, ele produzindo esse alimento que serve à mesa nossa do dia a dia. Lindas as fotos, né? Muita sensibilidade para fazer um registro assim. 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 E aí